Vitor, sai daqui. Mano, não tem fazenda que... Não, andou quase uma hora nessa mata. Não escutei, sai daqui. Eita porra, filhado. Ele falou. Caralho. Tem alguém que sim, mano. Tem alguém que sim, mano. É ele que passou lá? Passou e falou ali, filho. Só ouviu a voz. Vamos lá, vamos lá. Espera aí. Ô! Não é que pode entrar? Fala mais grosso, filho. Eu falo sem, senhor não, gente. Tá reclamando minha voz que não fala. Mas você fica... É, gente, gente. Tô brincando não, filho. Ó, tá bom armado aqui, hein? Ó, rapaz, não vai entrar, hein, mano? Filho, mais educado, né, também, né, filho? Não, não, não é, filho? A casa pra ser do cara aí. Mas o cara tá armado. Nós temos que botar confiança em nós também. Ouviu? Vamos, vamos entrar. Vamos entrar. Vai desafiar mesmo, cara. Vamos entrar. Só que é bom o Will ir na frente, mano. O Will é mais grande. Ah, Will, você é mais grande. Você vai na frente, filho. Você é o segundo. Eu olho o tamanho, eu sou o último. Vai lá. Cuidado. Geralmente as filhas do menor que o maior, não é? Não. Vai, 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 vai. Fica aí de giro, pra ir na frente sem viagem. Mais forte, mais forte vai na frente. Gente, foca na casa, caramba. O cara tá aí. Passou alguém ali, ó. Sai daí, sai daí. Ó, tamo gravando, hein? Tamo armado. Nós tá armado. Ó, rapaz. Nós tá armado. Nós tá armado, hein? Nós tá armado. Devagarzinho, devagarzinho. O velho tá aí. O velho tá aí. A casa abandonada, mano. O cara tá aqui dentro. Ele tá aí dentro. Ele tá aí dentro. Que obra? Nós tá armado, hein? Nós tá armado. Nós tá armado, hein? Nós tá armado. Nós tá armado. Nós tá armado. Essa casa aqui é abandonada, não é seu, não. Olha essa ali, rapaz. Ah, ele borrói aqui. Ah, eu vou entrar. Ah, eu vou entrar. Mas é só um latinho, mano. Não vai. Calma, piada. É todo velho. Fica nem cheiro, hein, minha. Poxa. Calma. Não, 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 não. Falei que tá ali? Falei? Eu falei? Piada, vou entrar lá, mano. Calma, calma. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar. Vou ouvir. Sai pra fora, rapaz! Vai achar assurdo, não, caramba. Vai, para a frente. Eu tô armado de não, cara. Você que tá armado e eu não. Vai lá, vai lá. Qual é, tiozão? Vai devagarzinho. Eu ouvi, mano. Calma. Vai, 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 vai. Qual é, cara? Qual é, cara? O cara subiu daqui? Ô, 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 ô. A voz tava aqui dentro. Ó. Obrigado, hein. O veneno. É aquele veneno. Não, aqui, ó. O cara tá... Ô, mano. O cara tava aqui, velho. O cara tava aqui dentro. A voz veio daqui de dentro. A voz veio daqui de dentro. Ih, calma, mano. Você fica deixando o jantar para a fase, velho. Ó. Ó. Tá ligado. Ó o que que tem na porta aqui. Tá pra agitar, olha aí, ó. Pera aí. O que eu tô vendo? Tô fumando na mata pra ver se eu acho alguma coisa aqui, velho. Aqui, ó. Espera aí, vem aqui, vem aqui. Mano, é um monte de veneno, viado. É um monte de veneno. Tá atrasando isso aqui, velho. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. 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 Não, estoura isso aí não. Tá doido aqui? Estoura não. Ô, viado. Estoura não. É, mano. Estoura pra não usar pra ver se eu não. Ah, não tem nada aqui não. Vai ter um monte de... Ai, não mataram as pessoas venenadas. Pô, será que acabou indo virar de cima? Não, veio daqui, mano. Tava aqui. Não tinha como. Tava pra caramba aqui. Impossível. Ó. Pô, esse vitrão aqui. É veneno também? É veneno. É veneno. Tudo isso aí é veneno. Ô, Pinguim, vamos sair daqui, mano. Shhh, shhh. Tá ouvindo? Fagão. Passando na parede. Tá ali na hora de vagão. Ô, irmão. Não adianta ameaçar nós não, parceiro. Tá de brincadeira, rapaz. Tá vindo lá de fora. É. Fagão. Fagão na parede. Parede aonde? Parou o barulho, parou. Parou o barulho. É. Ó. Tô com medo de você não, hein. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Só a louva, ó. Em cima. Tem alguém em cima. Fagão tá vindo lá em cima. Tem alguém em cima. Tipo alguém passando alguma coisa nas paredes, mano. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Cara, possível, mano. Impossível. Gringo, olha esse lado aqui. Olha esse lado aqui. Olha esse lado aqui. Vê se alguém vai pular aí. Vou entrar lá dentro. Calma, calma. Alguém gritou aqui de novo. Mano, impossível, velho. Ou ele tá pulando de dentro pra fora e de fora pra dentro. Mas alguém não tava ali e não viu, cara. Como é? É alguém fantasma, irmão. Sabe o meu espírito desse cara aí, não? Impossível, mano. Olha aqui pra você ver. Se ele for pular, ele ia botar o pé. Não, no agulha ele não ia. Então, cadê a marca? Fica parado. Fica parado. Fica parado. Vem aqui. Vem aqui. Fica parado. Fedou, cara? Hum. Seringas, hein? Seringa, piada. E tem bagulho de agulha. Hum, caralho. Caralho. Relaxa que não. Olha que bagulho de agulha aqui, ó. Bagulho de veneno. Tem um cheiro esquisito aqui, né? Seu pé que tá fedendo não, pinguim, com essa bota aí? Não, tá fedendo. Caralho, safi, mas eu acho que o banheiro aqui era um banheiro. Tá vendo aqui, ó? O cano aqui, ó. Aqui era o banheiro. Pô, tem uns documentos credos que é um cérebro. Hum? É um cérebro isso aqui, não é? É. É um bagulho de cérebro. Olha aqui. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Olha ali, olha ali. Veste naquilo ali. Veste, mano. Olha o moço ali, mano. Parece um pé. Calma, calma. Olha ali, viado. Calma aqui, calma, mano. Tem que borrar isso aí, mano. Tá enterrado o agulho. Isso aí eu sou humano, velho. Eu vou abrir pra ver. Abre lá. Vai que cê para aqui no cantinho que tá aqui? Deixa a manhã na internet tá aquecendo. Opa, porra, viado. Mano, é um osso velho aqui, olha lá. Lá um osso, lá. Cheio de osso, mano. Tem que borrar isso aí. Não vai poder nem mostrar isso aí, mano. Quieto. Por isso que eu tô sentindo febre de carnicia. Que eu peguei esse cara se eu quero, mano. É aqueles osso ali, velho. Tem alguém em cima. Tem alguém em cima. Vai, vai, vai. Vamos ficar aqui, não. Carnicia, mano. Fabio, é o seguinte. Cê tá ouvindo? Tô, mano. Em cima da casa, olha. Porém, não, em cima da casa. Vamos subir no sapatinho. Que sapatinho, cadê? Vambora aqui, vamos vazar. Vamos dar uma renda lá primeiro, Fim. Tem alguém ali, velho. Dá pra ver se é o espírito do homem ou é ele mesmo, em carne e osso? Mano, eu acho que é pessoa, velho. Viado, não dá pra dormir sem saber o que que é lá, velho. Certeiro homem. Onde de osso, mano. Vamos lá, rapaz. Ô, rapaz. Ele não quer conversa não, mano. Viu? Ele tá em cima. Ele tá em cima? É arriscado. Vamos subir lá, mano. Vamos dar uma conferida elevada. Vamos falar baixo, então. Vamos falar com o Xixiano. E vamos entrar pra dentro. Vamos. Vamos evitar fazer barulho. Porque ele sabe que nós estamos aqui. Cuidado. Cuidado, mano. Por aqui, meu amigo. Não dá pra virar, não. Por aqui, meu amigo. Tá fechado. Vamos por aqui, vamos por aqui, ó. Aqui, ó. Caraca. Tem alguém andando ali, sim, velho. É voo. É voo que tá passando ali. Que voo de onde? Tem voo ali. Não faz sorte aqui, mano. Desceu, viu, mano. Faz sorte. Ele tá aqui. Será que ele não tá vigiando nós aqui, não, velho? Vamos lá. A voo tá vindo aqui em cima. O Rita, aquela hora, eu pedi isso daqui, ó. A pessoa não tava lá dentro, cara. Dá um eco. Dá um eco. Não, dá eco não. Tem buraco ali. A voz saiu dali de verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos subir pra lá em cima. Sobe na frente, então. Vai vocês aí, que não vou na frente, não. Hoje eu não vim com nada. Vim só ver o local, mas tem alguma coisa aí. Rapaz do céu. Mãe, eu acho que é melhor nós voltar embora, velho. Gringo. Vambora, ué. Vambora. Vambora pra dentro dessa casa, mano. Ele teve uma coisa aí, velho. Sai daqui. Que pariu. O que você escutou, mano? Oi. Você escutou não, viado? Vai daqui. Pena, vamos lá. Ele não tem que não entrar aí, mano. Vamos entrar, vamos entrar.